O Zito fica contente Vamo vamo a varetada nessa xerequinha quente O Zito fica contente Vamo, vamo, varei toda nessa xarequinha quente Ela mama de aparelhinho Ela mama com pince na língua A sua foda é muito brava Mama meme não resista Pega meu, pega meu pau em chope Pega meu pau em chope Pega meu pau em chope Bota pra mamar no Uber Toma jantada, jantada, safada Toma jantada, jantada na boca Daca, 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 daca Meme que se funda Daca, 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 daca Meme que se funda Daca, 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 daca Meme que se funda O Zito, o Zito, o Zito, o Zito, o Zito fica contente O Zito fica, o Zito fica, o Zito fica contente Vamo, vamo, varei toda nessa xarequinha quente O Zito fica contente Daca, 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 daca Toma jatada, jatada, safada Toma jatada, jatada na boca Daca, 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 daca Demi que se foda Daca, 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 daca Demi que se foda Daca, 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 daca Demi que se foda E aí, Ricardo da hora É o rica É rica, rica, caralho E aí, Ricardo da hora Tô mandando pra ela, viado Daca, 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 daca Daca, 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 daca